E aí na pergunta 459 dos Espíritos, a pergunta do Kardec é o seguinte, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, eles influem naquilo que a gente pensa, na forma como a gente está agindo, no que a gente está agindo, e a resposta seguinte, muito mais do que imaginadas, influem a tal ponto que de ordinários são eles que vos dirigem. Na verdade, essa resposta é bastante profunda, se a gente for analisar, porque nós, como seres humanos, a gente é orgulhoso demais, a gente não gosta de ser dirigido por ninguém, certo? Se a gente tem a pai de família que está, você fala para o seu filho assim, olha, você vai fazer, estudar em tal escola, vai estudar depois medicina, depois eu fui isso, só que você falar que ele vai ter que fazer aquilo, você está dirigindo ele, ele já vai criar uma resistência, não, eu quero fazer o que eu quero, etc, esse negócio é isso. Então quando diz isso, são eles que nos dirigem, a gente já se preocupa com a casa. Então, se for os Espíritos bons, se for, por exemplo, de Menezes, Chico Xavier, Jesus, ainda está bom, mas será que são eles que nos dirigem? Esse com todo o conhecimento Espírito que a gente tem, que a gente discute, discute, quer dizer, a gente é muito facilmente influenciado e dirigido ainda pela espiritualidade anterior. Então isso é uma reflexão muito importante que a gente tem que estar sempre pensando em de ordinário, de uma maneira simples, de uma maneira significada, isso? Eu acho que é comum, né? O ordinário tem que ter comum. É, de uma maneira simples, né? Acho que, de forma geral, a gente está sendo dirigido por eles, né? Prensos e Espíritos, estão entre nós em todos os momentos, tem muito mais gente que a gente imagina aqui, né? A humanidade é uma só, encarnados e desencarnados, quer dizer, não dá para a gente se separar. Se separa, claramente, plano infernal, plano espiritual, etc., mas, na verdade, é uma comunidade só, né? Estamos apenas em dois planos. O solo é uma onda de rádio. Vai entrar em sintonia, um interfere com o ciclismo do outro. Que interessante, o que difere de uma onda de rádio, vamos dizer assim, é o seguinte. Se nós, durante a noite, se nós sintonizarmos na televisão, hoje não é mais assim, é no controle, não é mais coisa assim. Na novela, né? Então, se sintonizou na novela. Se tiver uma sintonia, se sintonizou. Ah, não, não quero mais. Se sintoniza na mesma hora, né? Mas nós não temos essa possibilidade tão grande de sintonizar e desintonizar. Vocês concordam comigo? Então, no momento, eu sintonizo, né? Por exemplo, eu sintonizei na novela. E ela tem aquele tanto que está enjurrado de informações, a sua grande maioria, que não são boas, o que acontece? A gente sintoniza com tudo aquilo. Mesmo que eu mude de canal, muitas vezes eu continuo sintonizado com aquelas energias, ou com aquelas ideias, com aquilo que foi colocado ali. Então, você sintonizar é fácil. O que dá sintonia não é tão fácil assim. Isso exige um aprendizado grande nosso, para a gente conseguir fazer isso. Os espíritos também influenciam nos fenômenos da natureza. Tudo que acontece na natureza, tem a mãozinha dos espíritos aí, influenciando, definindo. E, às vezes, a gente pensa, né? Poxa, tem que ter feito um tsunami, então, foi provocado pelos espíritos. Mas, bem assim, a questão é que nós, seres humanos, é como nós somos como se fôssemos um tanto de criança dentro de uma casa. Você já viu alguém que vai alugar uma casa, e fala assim, ah, vai ter muita criança. Tem criança. Se tiver, eu não quero que vai estragar a casa. Então, é mais ou menos isso. A gente é um tanto de criança, que a gente põe a pé na parede, a gente faz um tanto de coisa, e chega algum momento que eles têm que colocar óleo, tem que pintar de novo e tudo mais, e isso gera um plano de transformação, né? Gera mudança. Então, esses irmãos, muitas vezes, que vêm, criar rasos, tudo mais vigentes, tudo mais, tem essa de uma finalidade que nem sempre a gente consegue compreender. Mas mostra a influência deles nas nossas vidas. Eu estava conversando com o professor, amigo meu, esse ano atrás, no finalzinho do ano passado, mas hoje um pouco preocupados, né? Porque eu tenho o Facebook, mas, vou ser sincero, se alguém mandar mensagem para falar, me desculpa, dificilmente eu respondo, fica lá, de vez em quando adiciono o pessoal para lá, porque eu gosto, né? Infelizmente, vou ter que aprender a gostar, só disso, mas eu gosto. E aí, eu tenho a mesma preocupação, né? Eu preparando essa palestra, eu vi que, na verdade, o Facebook é mais antigo do que a gente imagina, né? Porque, desde que a humanidade, a humanidade, nós somos gente, somos pessoas, a gente está postando nossos pensamentos no plano espiritual, né? Tem um grande gente, tem espírito curtido, ou um tanto não curtido, né? E ele vai se espalhando de uma tal forma, né? Comentando. Comentando, né? Compartilhando. Uma realidade grande para qualquer. Isso. Conta tudo, uma coisa. Ou seja, cada vez que a gente posta nossos pensamentos, pode ter certeza que tem um tanto de gente compartilhando, enfim. Legal essa ração, né? Comparação, seu pai, entendeu? Isso me deixa um pouco mais moderno, né? Consolou um pouco. É, uma coisa em mim, né? É, uma coisa em mim, né? Enfim. E aí, para falar da influência dos espíritos nas nossas vidas, a primeira coisa que me veio foi a questão. Quem são esses espíritos? Então, de forma didática, eu digo de forma didática porque Kardec, a evolução é tão grande, é impossível você praticar os espíritos de forma detalhada, né? Uns dez, três práticas. Mas, de boa forma didática, Kardec faz os ricos puros, né? Primeira classe, segunda classe superior, terceira, sabedoria, quartos doçados, quintos benevolentes, sextos batedores, sétimos neutros, oitavas, piseu doçado, nono legionos, dez prínfuros. Então, de uma forma geral, nós estamos sendo influenciados por essas categorias dos espíritos do vídeo. Eles estão no nosso jardim. é o seguinte, só para a gente repetir um pouquinho, tem aqui algumas, tem essas classes aqui. Eu queria que vocês pensassem, só para a gente repetir, qual? qual classe que pode você mais se aproxima, e qual classe que pode estar mais distante? Vamos achar o seguinte, caiu um terremoto aqui, e daqui, e estão todo mundo desencarnados, certo? Qual classe espiritual que vocês acham que vocês se aproximam mais, e qual que vocês estão mais distantes? Carnaval, agora é o 42. O que? O 0, o 42 é mais 20 de cartão. Qual um comentário aqui? caminho, como é teórico aqui, entre os espíritos neutros e batedores e perturbadores, teoricamente, não teria que inverter também a ordem, se for o caso, ou se inverter, só que não ficaria tão errado, né? O que acontece com os batedores e perturbadores, como se eles não tivessem um detalhe assim, um detalhe temporal, só essa lenda aqui que eles são frequentes com essas atitudes. Podia dizer que são quase a mesma coisa, eu notei muita diferença se a gente ler tudo isso aqui a gente vai ver que isso é um muito questão moral, assim, ele não detalha. Muito obrigado. Então, se a gente tivesse escolhido um deles, que a gente mais se aproxima. você é generoso para o nosso nona clássico. Nona? Tá, beleza. Talvez transitando aqui entre a nona e a sétima clássica, né? Uma coisa aqui. E qual que a gente está mais distante? Ninguém. Certo? Dos puros, né? Dos puros. Certo? A gente está mais distante do que os puros. Ainda mais perto do 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 do. Isso. Primeiro que é causando, menos do do do. É a evolutiva, né? Com certeza. Então, os puros, eu acho que eu não lembro, né? Então, a gente está mais distante. Agora, qual que é a sequência a mais? A gente foi a lugar. E as crianças que são inocentos, seria o quê? Não tiram nem a inocentos. Elas ainda não têm pela bondade que quando vai crescer eles já exprimindo. Geralmente, é bom tempo. Tá. A criança... Qual pode ficar aqui? As crianças, o momento que eles estão passando, o momento infantil, eles estão com a individualidade formada ainda. Então, se a gente vê o passado espiritual deles... É, a gente não está. Para a gente pra ficar estricto, eles têm que ver o passado espiritual que eles vão chegar aqui. Ou que eles vão manifestar logo, logo, né? Porque às vezes, até a minha mesmo, ela fala umas coisas, ela fala o certo, fica no caso da gente, então parece que já está uma coisa sábado no meio, né? Sim, claro. E do mesmo jeito, porque elas fazem uma mentirinha tão assim, que a gente já tem as minhas, mentinhas, né? Então, como que eles podem se fazer esse plano? Não dá pra gente separar, assim, as crianças, as crianças, entendeu? Eu acho que a gente a gente mesmo vendo a gente, né? Sim, é. É, isso que eu ia falar, eu acho que vai a partir bastante da família, do contexto que é, né? Que é aquela família em qual sintonia ela vai estar mudando, em qual esses espíritos não estão ali em torno, dependendo justamente da moral da qual o pai vai passar pra aquele filho. Aí vai consumindo. É, eu acho que depende mais ainda do histórico espiritual dela, certo? Porque cada filho vem com um histórico espiritual diferente que vai manifestar de uma forma, né? E aí entra a educação dos pais e a nossa responsabilidade pra que tivesse o espírito que a gente vai querer que ele seja. Vai levar, vai conseguir. Porque quanto mais próximo a gente chegar aqui da nona classe, não, da quinta classe, né? Porque a quinta classe já seria um ótimo pra gente, né? Quanto mais próximo a gente chegar aqui, melhor. Por quê? Porque a gente só vai ter condição de influenciar positivamente eles quanto mais a gente se levar nessa classe do plano. Então, assim, criança, a gente tem que esperar um período de formação dela que a gente definiu. Eu acho que algumas tendências a gente vai verificando as coisas. Tá bom, gente? Se eu só uma reflexão, por que eu queria que a gente tivesse essa reflexão? porque de acordo com o que a gente que a gente é, é o que a gente vai estar sendo acompanhado, certo? Então, se nós estamos mais nessa na nona classe, né? A oitava, né? Mais otimistas aí na sétima, significa que nós estamos sendo acompanhados por espíritos puros? Lógico que a gente tem os espíritos superiores, eles não usam a mão, não, mas significa que a gente ainda está clamando pela influência da nossa vida. Beleza. Vamos lá, espíritos da terceira hora. O super-discordia, os confinantes, eles são todos que se parece para melhor enganar. Eles tentam enganar a gente, são ignorantes, malignos, consequentes, obedeiros, medem-se em tudo que for do seu interesse. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam o saber mais que a gente sabe. O importante a gente entender é que eles têm o mal a matéria que é muito mais forte que eles, né? E isso me impede que eles sejam muito devientes, que eles tenham conhecimentos profundos. Então, só para a gente pensar aqui, qual influência desses espíritos em nós, em nossa sociedade? Pensando na realização de crimes graves, às vezes, a gente ouve alguns crimes, né, o Leodoro deve ter também, o Santa Rita também não é tão grande, mas algumas, a gente não vai comentar aqui, a gente ouve algumas assim que deixam a gente, de tal forma está em si, a gente não acredita que tal pessoa fez aquilo, como é que ela conseguiu cometer aquele crime, etc. E aí, se a gente fosse tirar um retrato, um filme espiritual, a gente, a gente, a presença dos espíritos mal-fazeres, dos espíritos da nona, da décima prática, seria constante ali no processo de influenciação. Próximo. Próximo.